E o tema dessa tarde e noite é os desafios da equipe de louvor. E nós recebemos muitos, muitos e-mails, muitas perguntas. Será que a gente tem muito desafio aqui, hein, pessoal? Será que nas igrejas tem muitos desafios assim? Mas nós queremos que tudo que for perguntado, tudo que for respondido, vai te abençoar. E você vai poder voltar para a sua igreja abençoando o teu ministério de louvor. Amém? Amém. Deixa eu começar aqui perguntando, deixa eu ver. Ai, vou perguntar para a Ana. Vou conversar com você, Diana. Ana, chegou uma pergunta de aparecimento de Goiânia em Goiás, sabe? Dezoito anos, olha que versão. Ela quer saber o que fazer quando a equipe não tem compromisso. Já começou com a pergunta difícil. Eu acho que eles se identificaram, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui é uma pessoa sem compromisso, né? Vocês são os líderes com compromisso e tem equipes com problemas. Olha, eu acho que isso é uma coisa muito comum, porque o ser humano, ele é suscetível às mesmas fraquezas. E falta de compromisso, muitas vezes ela quer dizer chegar atrasado no ensaio, chegar atrasado no culto, não ir no ensaio. Ou num culto que ele deveria ministrar, não avisar, não dar satisfação, não ter um motivo justificável pela sua ausência, para a sua ausência. E, às vezes, também pode dizer uma vida sem compromisso com Deus, né? Uma vida pé na igreja, pé no mundo, né? Então, esse tipo de falta de compromisso é comum em qualquer igreja e em qualquer equipe. Eu realmente vejo que, ao longo dos meus anos como líder, eu fui amadurecendo e percebendo que o que as nossas equipes precisam é de um pastoreio. E eu não sou necessariamente a líder musical no Diante do Trono, apesar que eu tenho, já assim, cada vez mais duas minhas ideias e aprovo ou não aprovo, né? Ou seja, quem toma mais à frente dessa parte musical, que é também uma dica que eu quero deixar aqui. Para a equipe funcionar bem, cada um tem que ocupar o lugar certo, né? E uma pessoa como eu, que não toco nenhum instrumento, não sou estudada em música, não saberia conduzir uma equipe musicalmente. Mas eu percebo que as equipes precisam mesmo de um pastoreio. Então, uma coisa que a gente sempre faz, né? É retiros espirituais com a equipe. Eu amo fazer sêma na minha casa. Eu amo levar a equipe para dentro da minha casa e fazer cultos, estudo bíblico, leituras de livros juntas. Às vezes, não, um livro todo, eu dou um capítulo. A leitura da Bíblia, todo mundo lendo os mesmos capítulos todo dia. Coisas que vão edificando o pessoal. Fazemos jejuns coletivos e a gente está sempre edificando, então, espiritualmente, a turma. Agora, a gente tem regras, né? Assim que, se uma pessoa, ela não mostra o compromisso com a equipe, tipo, fica faltando, esse tipo de coisa, ela não pode participar da equipe. Ela tem que mostrar interesse, né? E a gente, muitas vezes, precisa acreditar que Deus vai suprir se a gente tomar uma postura forte e disser, ok, mesmo que você seja o melhor músico que eu tenho, já que você não tem compromisso, você vai ficar no banco. E eu vou crer que Deus vai suprir de outra maneira. E as vezes é difícil abrir mão desse músico, abrir mão dessa pessoa tão talentosa e tem uma voz maravilhosa, mas crendo no mover de Deus, crendo na ação de Deus, porque eu acho que se não vir com uma atitude, acho que se eu viver não se posicionar, até os outros membros da equipe são prejudicados, não tem aquela liderança. E a gente, ali no CTMD, a gente estuda uma matéria, né? Que é o Coração do Artista, e a gente usa o livro Coração do Artista, do Rory Nolan, e a gente vê muito isso, um capítulo lá sobre serviço estrelado. Então, Sérgio, você acha que tem muita gente aí dentro dos ministérios de louvor, os músicos, até o Marcos eu ia escrever uma vez, o que faço, o que fazer com os músicos, né? Você acha que o que falta é esse espírito de servo, de servir, de entender que o ministério é pra servir o próximo? Completamente. Corroborando uma resposta frana, uma equipe de louvor não é feita dos melhores músicos, quando a equipe de louvor não for é feita de músicos que têm compromisso com a igreja, com o grupo, com o Senhor, e que têm disciplina. Então, a gente prefere músicos que têm disciplina, músicos que têm compromisso com o Senhor, com a vida de oração, uma vida emocional, uma vida com o Senhor, porque é um músico que toca muito bem só. A gente pode ter músicos que tocam muito bem, mas ele nunca é escolhido por uma equipe de louvor só porque toca bem. Se toca bem e tem compromisso, nós temos o ideal. Agora, se você não tem compromisso, eu prefiro que tem compromisso que a gente pode trabalhar, a gente pode estudar, a gente pode preparar essa pessoa. Então, eu acho que compromisso é fundamental com o Senhor primeiro, e aí vem, em decorrência disso, um grupo com todas as pessoas que estão ao redor. A gente já passou, ao longo desses tantos anos, juntos, né? Isso é de liberação com os momentos difíceis. Eu me lembro de um retiro que a gente preparou para toda a equipe, e era algo que a gente joveu, assim, essencial, vital. Porque, assim, quanto mais juntos vocês buscam o Senhor, mais unidade vai criando. É a palavra disso que nós devemos ter a mesma linguagem, o mesmo pensamento, o mesmo coração. Como fazer isso quando várias pessoas de vidas diferentes, são diferentes, têm piramidas diferentes, se juntam. Tem que passar tempo junto. E não só ensaiando. Músculo, às vezes, gosta de ficar lá tocando, 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 mas às vezes não tem o compartilhar de coração. Eu realmente acredito que na presença do Senhor acontece esse ligar de corações. E quantas vezes, na série, os nossos membros foram obrigados, né? A gente tem o costume, né, durante esses 14 anos, de fazer o retiro, que é programado sempre na época do carnaval. E a gente, assim, você precisa ir. Como não é uma coisa que surge de repente, todo grupo já sabe que naquela época tem que estar reservado para participar desse retiro. E a gente colocou isso como uma regra, uma coisa que não pode ser desobedecida. E por conta disso, nós já tivemos, ou com a suíça, mas tivemos pessoas integrais que não quiseram participar. E nós chegamos, nós chegamos. A gente substituiu dois músicos muito bons, uma semana numa gravação. É verdade que estavam desmaiados de preparar o agressor de desafio. Mas porque era necessário. Era necessário. E a gente percebeu que o Senhor sofreu. O Senhor tem sofrido com aquelas pessoas que têm compromisso. O Senhor tem preparado, o Senhor tem sofrido. E nós damos toda a honra o Senhor por isso. Ai, graças a Deus. Tem que ter firmeza. Tem que ter firmeza. Tem que ter firmeza. A gente não pode ser uma bênção. Só que, olha, eu quero até dizer que chegou. A turma do golpe chegou para o nosso congresso. E eu queria que vocês aplaudissem onde eles estão. Por favor, fiquem de pé aí nos seus lugares. Vem cá, comandante coronel Enê. Vem cá, por favor. Vem cá, por favor. Sabe por quê? E eu quero que venha também o Pastor Carlos, o Garcia. Venham todos, por favor. Sabe por que eu estou falando isso no meio desse bate-papo? Porque é o seguinte. A gente não cobra como líder aquilo que a gente mesmo não faz. Então, você pode ser firme quando os seus livros veem em você um referencial. O Sérgio é o primeiro a chegar. É o último a sair. Quantas vezes, né, Sérgio, passou a noite soldando cabo? Até a gente ter a estrutura que a gente tem. Conta aí para o pessoal. A gente sempre fala sobre isso porque a igreja de Lagoinha é vista como uma igreja que tem uma estrutura excelente. E temos sim, temos claro que são o senhor por isso. Mas não foi assim todo o tempo. Nós já tivemos situações que Soraya e eu, minha esposa, passamos uma noite inteira fazendo cabo de microfone para o culto de domingo de manhã. E era ela porque ela segurava o cabo e eu fazia solda. Isso não foi uma vez, foram muitas vezes botando caixa acústica. Hoje temos equipe para fazer isso. Bora, senhor. O pessoal rala muito. E quem está aí, que a gente vai, volta e destino aí, passa uma noite aí para montar e desmontar. Vamos, inclusive, aplaudir a equipe que desmontou para o musical, montou para o musical, desmontou para o musical, montou para o nosso culto. Parabéns para o Drás Pílulas e toda a sua equipe de áudio. Mas eles têm a nossa relação, né, senhor? É, é porque você precisa mostrar o exemplo, né, o horário, o compromisso, todo o tempo. Por isso, isso é fundamental para que tudo comece de uma forma correta. Você não consegue fazer o ensaio se cada um chega no horário e se cada um sai no horário. Então, a gente marca um horário e faz o ensaio naquele horário, para que aquele horário seja produtivo, para que todos precisam estar no começo. Então, disciplina e compromisso é fundamental para a equipe de aula. E compreensão também. Acho que o Sérgio sempre foi um líder muito compreensivo quando aconteceu alguma situação. Ah, não posso por causa disso, por causa daquilo, mas tudo sempre muito transparente. Por exemplo, você, Ana, você está sempre presente. Eu vou dar um exemplo aqui do João, ele, com quatro filhos, sem carro, andando de ônibus, muitas vezes. Eles estavam sempre presentes, nunca atrasados, sabe? Então, se algum dia eles estavam atrasados, a gente já começava a orar. A gente não tinha aquela pergunta assim, ah, de novo, ah, o que está acontecendo de erro deles. Não. A gente tinha sempre o coração tranquilo com a equipe, porque ela é equipe comprometida. Mas sempre com muita compreensão, se alguém não puder, por algum motivo. Mas está aqui o nosso exemplo. Eu quero... Vem cá. Vem cá, por favor. O comandante Renê. Vamos aplaudir esses homens aqui. Obrigada. 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 Olha, comandante Renê, amanhã o senhor vai falar um pouco mais. Nós queremos ouvir mais sobre o que Deus está fazendo. Além do Rio de Janeiro, nós queremos ter orado. É a pacificação que nós queremos virar mesmo ao Brasil. Mas eu quero que você seja honrada aqui como líder. Vamos lá, Carlos. Conta algumas histórias aí de como ele, como líder, é respeitado pela tua. Lá em Friburgo, tem gente em Friburgo aí, nós fizemos o evento e não tinha contratado os carregadores para descer as coisas que estavam dentro do caminhão. Como é que foi que aconteceu? É verdade, ele... A gente, meio-dia já no domingo, tinha que desmontar tudo. Ele estava preparado para descer e eu fui até a área de onde estava em palco. E quando eu olhei assim, cadê o comandante onde ele estava? É que o voário parecia aquele pião lá dentro do caminhão, todo suado e já carregando o carro, já carregando tudo. Aí eu liguei para o pessoal do grupo e falei, Pessoal, vamos ter que voltar e desmontar, porque o comandante foi o primeiro a pegar as caixas e estar desmontando o palco. Então, todo mundo voltou e ele é uma prova da liderança dele. Ele não chamou vocês. De jeito nenhum, nem a gente, nem os outros que estavam lá, ele contagiou tanto nós, pessoal, quanto o pessoal civil que estava lá, que estava sem fazer nada. Todo mundo começou a pegar e se viu. Se está lá, contou isso. E aí, Garcia, tem alguma história para contar da liderança do comandante coronel René? Ele é um exemplo nato, né? Não tem muita coisa para contar o carro já. Falou alguma coisa sobre ele, mas a cada dia a gente participa dessa liderança dele, aprende muito com ele. É um homem de Deus, realmente. O que você pode dizer para nós, que somos líderes de uma coisinha bem menor? Aqui na terra, no céu, a nossa batalha é mais forte. O que você pode dizer para nós, como líderes de equipe? Bom, pessoal, primeiro, boa noite. Obrigado pela recepção, pelo carinho. Eu estou acostumado para falar para soldados, então, ministro, eu estou um pouquinho nervoso. Nós somos soldados, somos espíritos. Espírito! Espírito! É verdade, tudo bem, eu acho que é a melhor definição para todos nós. Bom, equipes sem motivação, sem compromisso, como está sendo muito bem dito aqui, não são equipes, não funcionam, não vão chegar a um bom final. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, até manter ali, foi interessante. Mas, particularmente, o que a gente adota na nossa equipe, que são 400 camaradas, mas com muita vontade, muita motivação, é o compromisso realmente com a causa, é gostar do que faz, amar o que faz, é se dar ao serviço à causa, é uma causa muito nobre a nossa, né? E, por fim, com relação a liderança, eu só procuro aplicar ou liderar, por exemplo, é a única coisa que eu faço. Eu acho que funciona, dá certo, pessoal. Obrigado. Obrigada, que é muito grande, obrigada, gente. Chegaram de vez agora, já me erram. Muito obrigada.